Muito obrigada por avisar, filha. Estávamos com um aperto no coração. E quando Ivana vai voltar pra casa? Não sabemos ainda, Benita. E não precisam esperar, podem dormir. Que dormir coisa nenhuma! Como acha que eu vou pregar os olhos? Ai, obedece. Não seja teimosa, Anitta. Não, Tininha. Eu vou ficar acordada. Até me avisarem quando a Ivana vai voltar. Tá bem. Eu volto a ligar assim que souber disso. Um beijo. Deus! O que você quis dizer, Ivana, com essa história de que eu vou me arrepender? Seria capaz de contar a Valentina sobre a gente? Não, 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 não. Eu duvido. Você perderia muito mais do que eu. Ela parece muito bem. Isso quer dizer que amanhã já podemos sair do hospital? Isso mesmo. Ouviu, Valentina? Ouviu? Claro que sim, tia. Por que não vão descansar? Não, de maneira nenhuma. Eu não me separo da minha filha. Vai você, Valentina. Não, não. Nada disso. Ficamos as duas para cuidar dela. Mas com uma condição. Qual? Que vá comigo à lanchonete comer alguma coisa. Ah, mas eu nem tenho fome. As duas têm que recuperar as energias. Eu fico com a Ivana. Pode ir. Ouviu, médico. Não podemos desobedecê-lo. Obrigada. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, Ivana. Tchau, tia. 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 Tchau, Felipe. Tchau, tia. 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 Tchau, tia, tia. Isso também já foi longe demais. A Ivana vai ter que me explicar tudo. Absolutamente tudo. Nita, por favor, não fale nada desse bilhete para minha tia Isabel. Não se preocupe, Tininha. Não tem porquê perturbá-la mais do que já está. Dona Valentina, a dona Isabel e a sua prima acabaram de chegar. Obrigada, Noemi. Noemi, tira a roupa dessa mala e bota no lugar. Eu vou limpar um pouco aqui. Sim. Anda mais devagar, filha. Ah, mamãe, não seja exagerada. Mas por que vieram de táxi? Eu não fiquei de ir buscar vocês. Mas para que fazer você ir até lá? E como você está, Ivana? Ainda um pouco enjoada. É, mas assim que se deitar, já vai se sentir melhor. Não, 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 no meu quarto não. É melhor me levarem para o jardim. Não, espera aí, espera. Felipe disse para fazer repouso. Já, minha prima tem razão. Um pouco de ar fresco vai lhe fazer muito bem. Não se preocupe. Eu vou ficar com ela. Tá bom, tá bom. Então eu vou ver o que podemos preparar para ela comer. Para isso temos cozinheira, mamãe. Ah, filhinha, para isso você tem a mim, que sou sua mãe. Ivana. Nós duas temos que falar muito a sério. Do que? Disso. Bom dia, Margarida. Alguma novidade? Bom dia, seu Alonso. Só quem ligou foi o seu amigo, o doutor Felipe. Sabe o que ele queria? Avisar ao senhor que Dona Ivana esteve internada no hospital. A Ivana? E onde isso que aconteceu? Não, senhor. Quer que ligue para o hospital? Não, não, depois eu falo com ele. Então quer ver o que temos pendente? Mais tarde, Margarida. Agora me deixa um pouco. É sério, Valentina. Não precisamos mais falar sobre isso. Já terminou tudo entre nós dois. Me diz quem é esse homem. Não vê que todos nós estamos muito preocupados com você? Se me disser quem é, talvez eu possa ajudar. Ninguém pode me ajudar. Por favor. Me deixa tentar. Além do mais, nunca houve segredos entre nós duas. Não vejo por que começar agora. Ou você não confia mais em mim. Está bem. Eu vou dizer. É... Oscar Almeida. O sócio do Alonso. Oi, Alonso. Precisamos deixar uns assuntos resolvidos antes de você sair para a lua de mel. Alonso, está tudo bem? Ah, me desculpe. O que disse? Eu sei que você está prestes a se casar, mas também não é para ficar flutuando em uma nuvem rosa. Eu estou prestes a me casar. Olha, eu estou começando a ter dúvidas. Não me diga que você brigou com a Valentina. Não, 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 claro que não. O problema é que eu estou metido até o pescoço com... Mas que história é essa? Nada, nada, esquece. Por acaso é uma outra mulher? Mas é claro que não. De onde você tirou isso? Então, por que está tão nervoso? Ah, Oscar, por favor. Nervoso eu? Ficou louco? Olha, Alonso. Você sabe perfeitamente que meu casamento com Nádia não é grande coisa. Já são 25 anos suportando ciúmes doentios. No entanto, tenho sido fiel. E jamais arriscaria o que tenho por uma aventura. Mas você, que teve a sorte de ter conquistado o amor de uma mulher como Valentina... Não se arrisque a perdê-la por uma aventura qualquer. Ah, Oscar, você já está inventando história. Eu garanto que o negócio não é por aí. Eu juro que foi o Oscar que começou a me procurar. E eu ingenuamente... Achei que ele queria ser meu amigo. E aceitei sair com ele. Mas pouco a pouco eu fui me envolvendo. E me apaixonei. Como uma idiota. Ivana, mas o... O Oscar é um homem casado. Eu sei. Mas ele me disse que ia se separar e eu acreditei. O resto... Você pode bem imaginar. Mas você não percebeu mesmo que ele só queria se divertir com você? Por favor... Não me julgue. Infelizmente, eu me apaixonei e... Já não tem mais jeito. Eu nunca imaginei que o Oscar fosse... Um sem-vergonha. Um canalha. Mas ele vai me ouvir. Não, não. Não, 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 não. Por favor, não se meta. Não se meta, irmãzinha. Não diga nada. Nem pense também em contar isso para minha mãe. E muito menos para o Alonso, por favor. Para disso. O Alonso tem que saber que tipo... De homem é o sócio dele. Eu estou pedindo, Valentina. Eu estou pedindo. Não complica mais as coisas. Mas... Ivana... Por favor, por favor. Me promete que não vai dizer isso a ninguém. A ninguém. Promete para mim. Promete para mim. Tá. Está bem. Eu não quero que fique mais nervosa. Eu prometo que não tirei uma palavra. Obrigada, Valentina. Obrigada. Olha. Quero que saiba que aconteça o que acontecer. Pode contar com meu apoio incondicional. E sobretudo com meu amor de irmão. Olha aqui. Dona Isabel, prova a sopa. Para ver se está bom de sal. Mas o que foi? Por que o choro? Eu sou a pior mãe do mundo. Valha-me, Deus. Mas como pode dizer isso? Porque é verdade. Eu não soube orientar a minha filha. E para piorar tudo, fui eu que a induzia a tomar essas porcarias. Isso não é verdade. Ninguém é responsável pelos atos dos outros. Onde? Onde foi que eu errei? Por quê? Por quê? Se eu conseguir mostrar o caminho do bem à Valentina, que é minha sobrinha, falhei com minha própria filha? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por que não me avisou, Valentina? Eu teria ido ao hospital ficar com você imediatamente. Eu pensei nisso, meu amor, mas minha tia me proibiu. Para ela é um assunto muito chato e... Não queria que ninguém soubesse. Nem imagina, foi um impacto encontrar a Ivana inconsciente. Eu pensei que ela estava morta. E não sabe por que ela fez isso? Sei. Mas não posso dizer também, o assunto é delicado. Tão delicado que não pode dizer nem para o seu futuro marido? Me desculpe, Alonso, mas na verdade eu não posso. Eu dei minha palavra a ela de que guardaria o segredo e não posso traí-la. Tudo bem, eu não vou insistir. Como está? Está melhor. Ah, fico mais feliz. Gabriela, espera. Boa tarde. Oi. Preciso falar com você. Olha, se vai falar da Ivana, você pode voltar por onde veio. Posso entrar? Pode, entra. Você tem uma visita. Entra. Como está, Ivana? Bem, obrigada. Mas eu estou morrendo de sede. Valentina, pode pedir para a Rafaela me fazer uma limonada? Posso. Claro. Já volto. Tá bom. Por que fez isso, Ivana? Eu estava desesperada depois que você disse que não iremos mais nos ver. Por favor, não venha com as suas chantagens. Não é chantagem, Alonso. Você tem que saber do que eu sou capaz quando as coisas não saem como eu quero. Porque se eu tivesse morrido, pode apostar que a minha mãe teria contado para meio mundo sobre nós. Você não percebe que podia ter posto tudo a perder por causa dos seus ataques imbecis? Nada. Nada, Alonso. Escuta bem. Nada. Se eu não ficar com você, nada vale a pena. Então cuidado com as consequências. Calma. 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 Deixa de ser boba. Deixa de ser boba, porque nós vamos ficar juntos. Nós vamos ficar juntos para sempre, meu amor. Para sempre? Isso quer dizer que você não deixou de me amar? Mas como você atreve a vir aqui? Saia daqui imediatamente. Senhora, eu lhe garanto que... Vai embora daqui, estou dizendo imediatamente. O que é isso, tia? O que foi? Por que está falando assim com o Alonso? Por que não quer que o Alonso fique aqui? Por que... Por que não acho conveniente... Que Ivana receba visitas... Depois do que acabou de acontecer. Valentina... Sua tia tem razão. Eu acho melhor a gente não incomodar a Ivana. Senhora... Com a sua licença. Que absurdo! E você, Ivana? Como você pode permitir isso? Como é possível? Ah, não começa, mamãe. Eu não confidei o Alonso. Ele veio ver a Valentina e ela mandou ele entrar. Mas, por favor, por favor, me deixe descansar. Porque a minha cabeça está doendo muito. Eu quero dormir. Desculpa, filha, desculpa. Eu também vou dormir porque... Eu estou muito cansada. Desde ontem, tudo tem sido um pesadelo. Eu estou muito cansada. Você chegou. Aqui, mamãe. Hoje do eu,ажи eu. Você está muito cansado.